Qual que é a importância da Praia, para as empresas privadas terem a sustentabilidade e a governança no seu dia a dia? A governança e a sustentabilidade no dia a dia. Se eu respondo que não é importante, você não vai acreditar. É muito importante, além disso, eu diria que é cada vez mais importante. Por exemplo, uma empresa como a nossa, como a indústria, que interage com a sociedade, com o fornecedor, com o ambiente, com a autoridade. É claro que hoje, eu diria, não é uma nova componente do teu negócio, ela está integrada ao teu negócio, do dia a dia. E como eu vou apresentar um pouco mais tarde, eu gosto de aproveitar agora que tem uma, não é bem uma norma, eu diria um esquema para organizar as ideias que do ISO 26000, que é responsabilidade econômica, responsabilidade ambiental, responsabilidade social. E o dia a dia, não é necessariamente fácil de integrar e desdobrar essas três ideias no teu negócio do dia a dia. Então, temos que imaginar como organizar, como comunicar e como medir os resultados. Então, hoje, quando o pessoal pergunta governança e sustentabilidade, eu diria que está totalmente integrado ao negócio, não é? E não é para fazer bonito, é uma realidade, é uma realidade. Eu diria até, se para a minha geração não era necessariamente óbvio, os mais jovens estão enxergando essas novas, não são ideias, essas novas forças, como muito importantes para o negócio do dia a dia das empresas.